Salve galera, eu sou o Super Game Fala com vocês, eu sou o João, junto com o Flight Shield. E galera, beleza? E galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o trailer do X-Men e do Yu-Gi-Oh! Que saíram... Bom, do X-Men saiu semana passada... A semana que... A gente saiu no começo dessa semana, praticamente... Porque semana passada a gente já tá contando o começo da semana, né? Aham. Bom, enfim, saiu o trailer e a gente demorou um pouquinho pra gravar... Porque a gente não conseguiu gravar no fim de semana, tava difícil. Aham, e aí a gente viu que tinha saído o trailer do Yu-Gi-Oh! A gente resolveu tacar os dois no mesmo vídeo e, bom... Vamos lá, vamos falar o que a gente achou... E o que a gente espera desses dois filmes do ano que vem. Aham. Então... Tá bom. Deixa a tela aí, João. Beleza. Beleza. Agora a gente vai falar sobre o trailer do X-Men Apocalipse. Aham. Aham. Vamos falar o que a gente viu. Bom... Ah... Já vimos o... A Jim Nova. A Storm. O Neturno. O Noturno. O Noturno. O Noturno. De onde é o Noturno? Acho que você tava confundindo o Noturno com o Mercurio. O Mercurio. A gente conseguiu ver. Vai ter a cena lá do Mercurio acelerando o tempo. Só que diferente do primeiro... Do... Primeira cena, não. Do... De onde foi todo esquecido. Nesse... Ele não tá tipo naquele lá. Ele tava zoando ali. Aham. Nesse, se você ver o trailer, mostra uma cena correndo em desespero. E se você ver um pouquinho, no começo, você vê uma... Meio que tem uma explosão. Aham. E tem uma garota do lado. E o Mercurio parece estar no mesmo local que a gente acha que é o Instituto Xavier. Aham. Então, o que deu pra entender naquela cena? Seria o Mercurio correndo pra salvar a garota ali da explosão. No caso da explosão, pode ter o Apocalipse invadindo nesse caso. Apocalipse e os agentes dele. Os seguidores, né? Agentes ficam meio tipo... Ah, você é um soldado qualquer se você é um refúgio. Por que não é? Porque a gente viu... A gente chegou a conclusão que vai ser... Os quatro seguidores são... A Psylocke, que a gente já sabia nos quadrinhos. Uhum. Arcanjo. Arcanjo. Magneto. E a... Tempestagem. Aham. Porque no trailer mostra meio que... Quando o Apocalipse chega no Instituto, assim... Aham. Naquela parte lá que tem o... O cérebro. Aham. Mostra ele lá com quatro seguidores dele. Com quatro seguidores. E dá pra você ver do lado dele que tá a tempestade. Tempestagem. Tempestagem? Cara, eu não achei tipo... Cabelo só achei... É. Um cabelo zoado, mas enfim... Ficou bacana. Principalmente a entrada dela. Porra. Aham. Teve o Ciclopes também. E sabe uma coisa que eu achei engraçada? Eu não sei se você... É que você não... Meu irmão ali, diferentemente, não tem nenhuma rede social praticamente. Foi o fato de... Não ter aparecido o Wolverine, sabe? Nego. Ah, mas que bosta! Cadê o Wolverine? Sabe? Que nem... Pessoa que fica falando... Nossa, que... Telo horrível que fez da Guerra Civil. Não teve a Maranha. Sabe? Hum. Meu ovo, maluco. Ó. Às vezes tem que guardar uma surpresa. Se tiver o Wolverine... Às vezes é até bom. O Wolverine a gente sabe que vai estar no filme. Mas só que sei lá. Não vamos ficar tacando tudo ali no Wolverine, velho. Aham. Não que é uma hype imensa em ser um do personagem. Mas senão acaba ficando aqui na casa do Metal Gear 4, hein? Metal Gear 4? É... Aquele lá... É o Metal Gear 4 que você jogava com o... Não, o 2. Que você joga com o Raiden? Aham. É, que os cara sacaneou legal. Kojima sacaneou legal. Todo mundo lá. Pô, Metal Gear 2. Chega no Play 2. Vai ser foda. Você joga a primeira fase com o Snake. Daí você liberta o Raiden e você joga com o cara. Mas o jogo não é ruim. Todo mundo que jogou falou que o jogo é bom. Mas nossa, foi um chute no saco dos fãs, sabe? Mas isso não tem nada a ver com o assunto. Então vamos continuar. Bom. Apocalipse. O que você achou da aparência do Apocalipse? Acho... Eu achei mais ou menos. Nossa. Ah. Obviamente que... Se eu pudesse escolher... Faz como tá no... Como é no quadrinho. Tentaram mudar. Não ficou tão ruim assim, sabe? Porque... Eu não sei se você lembra no começo? Parecia o Mago Negro. Versão Power Rangers. O Mago Negro do Yu-Gi-Oh! O Mago Negro do Yu-Gi-Oh! Na verdade até mostrou uma imagem lá do... Aí até tinha uma imagem lá do... Muito lá no fã. O Ivan Uzi, né? Acho que era isso, mano. Ficou muito engraçado a desmontagem. Pô, mas eu achei da hora, vô. É. Também tem a cena do... Um Kai tá indo socar o Apocalipse. O Apocalipse esmaga ele com a mão ficando gigante. A gente... Quem que era o cara? A gente não conseguiu saber quem era exatamente. Pra mim. Porque não parecia ser o Fera, pra mim. E... O Xavier não poderia ser porque o cara tava em pé. Aham. E eu acho que o Xavier não vai tá tomando aquele soro. Certo? Não. Que o Fera toma. Que o Fera tomava. Aham. Mas pode ter sido algo... Pode ser algum aluno do Instituto Xavier. Inclusive também tem aquele aluno lá... É, tem os alunos antigos. Tem um destrutor, lembra? Aham. Tem o que voava lá, não lembro o nome. Sônico? Alguma coisinha? Alguma coisinha? Alguma coisa do gênero. E... Aham. Só esses que o resto morreu. Acho que bem. Aham. Aparentemente a Mística vai tá do lado do... A Mística tá do lado do Xavier. Aham. Bom. Acho que é isso. E... Aham. Ele também mostrou o... O Xavier sendo possuído. Ele meio que sendo possuído pelo poder do Apocalipse. Quando ele... Quando ele detecta o Apocalipse, ele começa a sentir o poder. E o... Ele começa a ficar tudo escuro. E numa cena no final mostra... O Xavier... Abrindo a porta mostra o Xavier careca com o terno. Eu falava... Maluco! O Ritman vai fazer uma jacina! Que porra! Parecia o Ritman! Não parecia? Tava igualzinho! Ah... Pra compensar os gatos com o filme. É... O filme do Ritman não assistam... Um... Até vai, tipo... Eu não sou muito fã do Ritman. Meu primo assistiu. Ele disse que é da... Até... É da hora, mas... Esse novo... Meu Deus, cara! Enfim... Isso eu vou fazer num outro vídeo. A gente vai fazer um outro vídeo falando sobre... Filmes horríveis baseados em jogos. Enfim... Aham. Então, agora... Eu acho que... Dizem que tem que falar sobre o teatro do X-Men. É, só isso. Então, beleza. Vamos pro filme do... E o... E o... E... Dark... Dark Side of Dimensions. Dark Side of Dimensions. Puxa a tela de novo aí, João. Agora a gente vai falar sobre o teatro do Yu-Gi-Oh! Dark Side of Dimensions. Aham. Bom... O trailer... Tá... No japonês e com legendas em... Inglês. Então... Sabe... Você vai ter que esperar um pouco mais se você não manja muito de inglês ou japonês. Enfim... Tirar um pouco se você não conseguir mais de inglês pro japonês é mais complicado. Aham. Bom, enfim... Aham... Será que é como você falou? Assim... Bom... A primeira coisa que... Ó... A primeira coisa que eu gostaria de falar é que... Aparece um cara lá que é o... Garoto Misterioso. Garoto Misterioso. É... Tudo pra... É... Diferente dos seres de Hollywood. Esse eles querem manter segredo. É... Uhum... Ele não tá com tudo de cara. Então... A gente já tem muita coisa aí pra especular. Trouxe o Groto Misterioso. Tinha uma parte que mostrava... Não sei se era ele que... Não sei se era ele que mostrava ele fazendo uma espécie de cubo na mão dele. E o cubo lindo meu tava completo. Aham... É um... É um cubo na ponta dele. Tava faltando uma peça. É... Essa peça que você queria. Então... Bom... Outra coisa que a gente conseguiu ver também... O que tá escrito... É que... No trilho tá escrito... The history will be written anew. Então... Pelo que... Eu não sou... Uhum... Especialista em inglês. Mas... O que eu consegui ver ali... Pelo que parece... É porque eu não sei se ele significa... A-N-E-W. A-N-E-W. Então... Eu chuto que é... Novamente. Alguma coisa assim. Pelo que eu pretender... Parece que vão rebootar a história. Uhum... Do Yu-Gi-Oh! E aí... Obviamente... Como sempre... Tudo do Yu-Gi-Oh! A gente sempre vê... Kaiba e Yu-Gi-Do-Lan. Uhum... E eles mostraram agora... Tipo... Não vai ser uma arena... Que nem era nos outros. Eles vão ter um... Scalter, né? Aham... Um... O poder de ataque dos monstros. Kaiba. De quanto é o poder de ataque do Mago Negro. Teve tipo... Um novo Dragão Branco, né? Aham... Eles fizeram o Dragão Branco. Aham... Ele é... Agora ele é literalmente branco. O antigo é... Ele pareceu mais cibernético, né? Sim. Ficou muito bacana. Também... O Mago Negro também... Gostei muito do visual. Porque nesse ele realmente tá negro. No outro ele é roxo. Aham... Agora eles fizeram os... Os personagens... Com a cor que eles tinham que ter. O Dragão Branco... Antes era... É... É... Cinza... Aham... O Mago Negro é roxo. Puxo. Aham... Vamos ver mais o que temos. Também tem um cara lá com... O Dragão Branco... Serioso. E... Tem... Também aparece um cara lá... Aparentemente é um duelista... Ele tem um... Um método de triângulo aqui na... Que tá dizendo... É... Talvez possa ser um tipo de... Novo Milênio... Enigma. Novo Milênio. Enigma do Milênio. Eu ia dizer... Algum... Eu misturar Milênio e Enigma na mesma palavra. É porque eu ia falar... Enigma do Milênio... Só que eu li em inglês. Que era o Milênio Puzzle. Hum... Bom... Então... É isso. Então... Pelo que parece vão ser um reboot. Ah... E eu espero que sei lá... Se tivesse reboot... No fim... Do Yu-Gi-Oh! Acabe já tipo... Meio que mostrando... É... Sei lá uma data assim... Tipo... É... É... Wait to... 2000... É... 2017... Alguma coisa assim... Sabe? Pra... E aí tipo... Pra ser um recomeço da... Do Yu-Gi-Oh! Que eu acho fenomenal mano... Aham... Mas antes de tudo... Eu gostaria de só... Advertir mais uma coisa... É que... Advertir? Sei lá... Caramba... Tanta palavra eu vou usar... Advertir! Meu Deus! Ah... Tô tentando dar um vocabulário mais... Refinado... Ah... O português basicão do povo mano... Aham... Beleza... Aqui... É... É... Enfim... É que... No final do... Jun 3... Mostra lá que... Aparentemente... Teaser né? No 3... Teaser... É... Embora seja uma mesma... Bota com... Não... Tipo... Tá... Tá com um pedacinho aqui... E aí... Foda essa galera... Só pra deixar animado... Então... Mostra que... Quem for na estreia no Japão... Vai ganhar um... Um... Pacote com... As cartas que vai ter no filme... Então... O Dragon Banco novo... O Mago Negro... O Mago Negro novo... E... Será mais o que? Porra... Vacilo velho... Pra nós aqui não vai ter porra nenhuma... Se quiser... Você vai ter que comprar o bar... Todo... E ter sorte... É... Você vai comprando a carta e... Tem a sorte de pegar né... É que nem... Ou então... Você faz o seguinte... Pega uma... Aprende japonês... Ou então pega um tradutor japonês... Pega uma passagem... Vai pro Japão... E cumpre ingresso na estreia... Aham... É... Porque a carta vai ter em japonês também... E aí... Então depois você traduz ali... Por isso que tá ali meu tradutor... Já... Pede pro cara anotar aqui... Eu não vou entender nada... Mas eu vou tá lá na vibe velho... Aham... Bom... Então... Eu acho que é isso que tem pra lá... Ah... Só isso... É então... Bom... É isso aí... É... Muito obrigado por ter nos assistido novamente... Aham... É... Descanso no canal... Ou linda... Nunca se substituir uma garota nos assistindo... Aham... Ou os dois... Às vezes... O mundo está liberal... Não tô fazendo nenhuma piada contra... Não tô dizendo que eu sou contra... Eu sou totalmente a favor... Até porque o Morpheus é meu amigo... Tô meio vacilo... Aham... Enfim... Vem uma descrição... Sempre tem alguma coisa interessante aí... A gente vai botar o... Não se esqueça de... A gente vai botar o... O link dos trailers... Aham... Não se esqueça de conferir... E também... Eu vi um vídeo lá... O canal do Barba... Eu vou aparecer lá... Maluco... Eu acho que eu vou aparecer lá... No vídeo que ele fez sobre a CAF... Aham... Bom... Eu tirei uma foto com ele... E enviei pra ele lá... Eu acho que ele vai falar alguma coisa sobre mim... Aham... Que emoção... Eu pedia pra ele falar... Pra ser nosso canal... Pô... Não falei do nosso canal... A gente devia ter falado... É... É... Bom... É isso... Então... É... Seja conferir os outros canais... Aqui na descrição dos canais parceiros... Até a próxima... E... Falou... Tchau... Tchau... Tchau...